Jurei por toda jurema pra nunca fazer o mal Jurei perante a jurema, jurei e torno a jurar Jurei por toda jurema pra nunca fazer o mal Jurei, jurei, jurei e torno a jurar Jurei, jurei, jurei e torno a jurar Meu Jesus, dá-me força para poder trabalhar Dá ciência a esses mestres pra poderem triunfar Jurei, jurei e torno a jurar Jurei, jurei e torno a jurar Eu abro os meus trabalhos com a força da jurema Eu jurei, jurei, jurei Jurei perante a jurema, jurei e torno a jurar Jurei por toda jurema pra nunca fazer o mal Jurei perante a jurema, jurei e torno a jurar Jurei por toda jurema pra nunca fazer o mal Jurei, jurei e torno a jurar Jurei, jurei e torno a jurar Jurei, jurei e torno a jurar Meu Jesus, dá-me força para poder trabalhar Dá ciência a esses mestres pra poderem triunfar Jurei, jurei e torno a jurar Jurei, jurei e torno a jurar Jurei e torno a jurar Ouviremos agora palavras de pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história. A história dos juremeiros, a história da Umbanda, a história de Jurema. A Jurema Sagrada, a gente começa na mesa, porque a pessoa tem a Jurema, comecemos na mesa branca, porque a gente começa na mesa branca para depois ser toque, o toque. E os orixás, a gente tem que fazer os filhos na Jurema primeiro, para depois fazer nos orixás, porque é a Jurema que traz a força dos orixás. Eu sou um bandista e sou juremeira, porque a gente que trabalha sempre tem a Jurema também, né? Mas que eu sou feita no orixá. Entendi. No orixá. Mas na Jurema, eu trabalho também na Jurema. Tenho Jurema plantado na minha casa, faço Jurema, a Jurema serve para muitas coisas, né? A Jurema serve para lavagem de cabeça, serve para a gente encimentar uma pessoa. Encimentar o que seria? É que a gente bota a Jurema no corpo da pessoa, né? A gente bota a Jurema no corpo da pessoa, na mão da pessoa, no braço, na cabeça, se for possível. Aí, a gente faz assim. Eu só vivia doente, 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 doente. Aí comecei a andar, aí mudaram meu nome, para se virir. Mas nós não somos virir, só chamamos de joca. Comecei a fazer, eu comecei com seis anos de idade. Um certo dia, eu já com 12 para 13 anos de idade, eu vim da usina e encontrei com o velho. O velho me acompanhou. Conversando, conversando, diz que era curandeiro, era exador, fez um flaco nas fotos. Perguntou a minha idade, a minha idade a ele. Quando chegou perto do cercado que tinha, já desapareceu. Mas levou poucos tempos, poucos dias. Eu larguei de 11 horas da noite, aí vim para a casa de pé. Uns dois quilômetros mais, sozinho de noite. Noite de lua, me acompanhou um cachorro. Forrinho branco, se eu me acompanhou, me seguiu, parava e ele parava. Na frente de uma lagoa, de um riacho, eu fiz uma banha. Eu fui sentou na barreira, até eu tomar o banho. Eu tomei o banho, com o meu vestido e saí do ralinho. Entrei no secado, ele entrou mais rio. Quando eu entrei no secado, ele desapareceu. Tem um cinto coqueiro, muito coqueiro assim. Um boi deitado nesse coqueiro. Quando eu cheguei dentro desse coqueiro, que existiu o boi, o boi queria se espantar. Eu parei, fiquei em pé, estava com o saco de estupro nas costas. Aí tirei o saco, pei na mão. E aquilo deu um gemido no pé do coco. Deu três gemidos. Os três gemidos eu me arrepiei. Quando eu me arrepiei, do pé do coqueiro saiu uma fumaça. Nem rodando o parafuso. Fui junto com o cacho de coqueiro, que ela abriu. No Guaracuja. Aí, no meio de subir, foi descendo. Quando eu acerto, eu formei um coqueiro sem cabeça. Só o coqueiro sem cabeça. Aí, a perna pesou, a língua engrossou. Fiquei e corriu, mas a gente teve perna. E foi o gemidor. Hum, não está com medo de mim? Não tem medo de mim, não. Não tem medo de você, não. Passa a mão no rosto, foi porque eu tinha de ver um no outro. Quando eu estava pertinho assim. Não tem medo, não tem medo de você, não. Vou só lhe explicar uma coisa. Você vai me explicar o que? Eu digo aí, você vai ter que trabalhar no Espiritismo. Você queira que não queira, que goste que não goste. Mas chegou a ver de eu lhe explicar. Você vai começar a atender alguém, quem me procurar atender. Não escolha quem. É o vovô? Não escolha quem. Alguna coisa eu lhe peço, não me cobre nada de ninguém. Não me cobre nada de ninguém. Seja rico, pobre, velho e moço, meninos e velhos. Não escolha, eu falo nada, eu não me cobre nada de ninguém. O que for ser, eu chego. Chega a época que você está em uma situação difícil, você vai tentar melhor. Aí vai aparecer problema com a família. Você ainda vai lutar com uns trabalhadores, vai aparecer problema com o trabalhador. Aí eu fui e disse, mas eu não confiei naquilo, né? Quando fosse que ele me encontrou novamente. E aí entendeu o que ele disse? Eu entendi, mas você não está duvidando, vou lhe mostrar uma coisa. Estou dentro da boca assim, fechinho. Ele fez, tinha tanto menino perto do senhor, é menino demais. Muito menino perto do senhor. Sim. Meu Deus. Mas era índio ou era criança pequena? Era misturado. Eu fiz peito guia, né? Ah. Aí ele disse, vai tudo aqui trabalhar junto e vai ser dono de uma tribo dessa. Aí eu comecei, eu comecei. Eu comecei a curar um, curar outro, curar um, curar outro. O meu pai dizia, não sabe de nada, esse é um espantinho. E sabe de nada. Até de um dia ele entendeu que era verdade. Aí eu comecei, 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 comecei. E cheguei a época de rezar toda a qualidade de rezar animal, rezar bicho, rezar gente. Temos que rezar na presente, estamos em São Paulo, rezar daqui pra lá. Aí os fulano estão me ligando, me escrevendo. Estou falando assim, está assim, 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 doente. Aí a gente já com idade, aí dá idade, não, não. Quando está cidadão, quando está barra. Então um pouco de dia me liga, fulano ficou bom, viu, está certo. Quando eu dei, eu não dei nada. Quantos anos a senhora tem? 93, estou na casa, 94. 94 anos? Nunca fui um espetáculo e sou mãe de 12 filhos, nunca fui uma maternidade. Meu pai é uma grande força e poderosa. Entre a terra e o sol e as águas, subi nas alturas de Luim, que é nosso pai Orixá lá. Não sei mais não, eu não sei quantas pessoas. Eu saí nesse negócio na reportagem. De Minas Gerais. De Minas Gerais? Eu saí na reportagem de Minas. É, no meu nome, eu sou filha legítima de índio. Filha legítima de índio? Sou filha legítima. A mãe de meu pai foi tomada. E da hora que nasceu, a poder de bala é cachorro. Graças a Deus. A senhora Jurema é... Sou filha da mata com filha de Jurema. E onde fui nascida foi de Bacta, Jurema. Mas eu, se o senhor ver, eu tenho cimento na Jurema, no coipo. A senhora tem... Tem a preta, tem a branca e tem a roxa. Todo o mistério da Jurema. Pô, já tem lutado comigo, mas não pode, não é besteira. É besteira, combater pra passar da minha frente. E o senhor ensinou outras pessoas, tudo que o senhor... Não. Não ensinou? Eu nem ensinei. Eu não achei quem me ensinasse. Isso foi de cabeça minha. Como é que eu vou ensinar os outros? Como a coisa que vem da espiritualidade. Só ela aprendeu sozinha. Sozinha. Estou aqui na aldeia dos Potiguaras. Inclusive, a comandante aqui é uma índia. E nós vamos falar com ela. E na aldeia dessa... Na entrada dessa aldeia, dos Potiguaras, nós vemos aqui os pés de Jurema. A Pajé, ela foi se preparar pra poder conversar comigo. Então, já faz mais de meia hora que eu estou aguardando ela. E ela está em seus rituais pra poder conversar comigo. É muito interessante isso. E eu não poderia deixar de gravar isso. Já veio dois homens aqui conversar comigo. Que são os guerreiros da aldeia. E como se fossem soldados. E a Pajé, ela foi se preparar pra poder falar comigo. Aí está a nossa Pajé. Andava nu, né? Andava nu. Aí foi uma comissão do governo que mandou de roupa. A gente andava. Mas roupa pra nós não é muito bom, porque fica pesado. É bom a gente estar assim, né? Que a gente tem mais contato com a natureza. Tem mais contato com o espírito, com o universo, né? Entendi. Os caboclos das matas, né? Ser Pajé é um dom que Deus Tupã dá. Ninguém estudamos. A natureza que nos escolhe. Deus Tupã que nos escolhe, que é o nosso Deus. E nos escolhe pra uma dimissão de cumprir aqui na Terra. Bom, meu trabalho de Pajé não tem hora determinada pra dormir. Quando o parente adoece, passa logo aqui na medicina. Que é pra um modo de saber. Se não der, a gente não gosta muito de ir pra a língua da gente. A gente fala que o hospital é oficina maior. Passa na maior aqui e depois vai pra oficina do branco. Porque alguma coisa que tiver, não der jeito aqui, é que vai. Mas nós não gostamos de ir. Porque muitas vezes, toma uma mesinha, ao invés de melhorar, melhora uma coisa e atrapalha a outra. E aí, não tem um tempo determinado. Parente que já estava nas camas de cirurgia, pra cortar pé, tirar pé. E aí, vem pra cá. Eu tenho um parente em uma aldeia Camorupim. E então, eu estava viajando. E lá, eu senti que estava precisando de mim. Então, eu vim, me embora pra casa. E fomos buscar ela. De um corte que ela levou no pé. E esse corte, não tinha jeito de sarar. E então, fui buscar ela pra cá. Ela passou aqui uns dois meses comigo, em recuperação. E foi tratado com erva medicinais. No mato. Foi do mato. Ela dizia, meu pé não sarar. Eu dizia, sarar. Seu pé, sarar. Meu pé não sarar. Eu dizia, sarar. Sarar. Seu pé vai sarar. Em nome de Deus Tupan, seu pé vai sarar. Então, tudo que os médicos botavam, o pé dela não tinha nada pra doer. Eu disse, vou botar remédio, seu pé vai doer. Vamos tirar a sicuri que tem aí. Vamos tirar o que tiver aí. E a gente vai tirar agora. E então, vem, eu as medicina com ela. Eu tenho o pé dela. O pé dela cicatrizou. Então, os médicos da FUNASA, que é um órgão que nós temos. Na área de saúde. Então, eles passaram seis meses em a minha busca. Mas o que eu aprendi, o Deus Tupan que me deu. Eu não aprendi em faculdade. Ou assim, eu sou bandista. Eu sou a juremeira. Eu sou uma juremeira. Você pode ser o que? Negócio assim, uma comparação do jeijo. Aí tem que mudar o jítimo, né? Entendi. O meu jítimo. Mas a ciência não sai não. A ciência não muda. A ciência não muda. Quando a pessoa é de nascença, é assim, é de nascença mesmo. A pessoa não tira não. Não vai tira não. Quem tira só é desse quando o Deus passar ou morrer. Aí dia assim. O juremeiro morreu. Aí vai logo para a pedra de tambaba. O juremeiro morrer aqui, vai logo para a pedra de tambaba. A pedra de tambaba, a gente vê os trondos dela. Aí dia assim. Foi um juremeiro que morreu. Outro juremeiro. Não tem um juremeiro. Aquele juremeiro é mais melhor do que aquele. Aí quer tomar. Vai tomar aquela força. Vai balar aquela pessoa. Não. Os espíritos mesmo, da onde vem, leva. É, leva mesmo. Quebra mesmo. Quebra. Porque tem que quebrar mesmo. Porque aqui a gente não for juremeiro. E ele está vendo que a gente não merece. E ele não chega nem na porta. É. A demanda não chega nem na porta. Chega na rua e vai-se embora. É. É assim. Mas menino. A pessoa ser juremeiro é para ser juremeiro de tampa e rampa. É de tampa e rampa. Você é um juremeiro para ser de tampa e rampa. E a gente dá um nó e não desatear mais. A minha mestra. A minha mestra é da Tambaba. Como? É a mestra da Tambaba. Da Tambaba. A minha mestra é a mestra Irassema. Irassema. É uma cabocla então. É uma mestra. Uma mestra. É uma mestra. É uma mestra. Trabalho com todos os mestres, né? É Zepi Linta, é mestre carro, é mestre da Cira, mestre... Todas as coisas de mestre que existirem a gente trabalha. A gente trabalha com todos eles. Assim chega a ocasião e precisando se trabalhar. Agora se não precisar ninguém vai buscar nenhum. É. Mas precisando, todo, qualquer um vem. Olha, eu vou dizer. Eu sou uma pessoa que eu trabalho porque Deus me deu. Mas eu não sei o de reza. Eu só sei daquilo que vem o meu pensamento, aquilo que Deus me dá. Mas que eu saiba de reza, de oração, dessas coisas, eu não sei. Eu faço as minhas coisas com os poderes de Jesus. E quais as entidades que o senhor trabalha, que o senhor... Esse mesmo que me apresentou? É. Como ele chama? José de Andrade Filho. Era padre. José de Andrade Filho. Ele é um padre. Era padre. E ele se manifesta e faz o curandeirismo através do senhor. Ele trabalha mais através do pensamento. Ah, ele vem mais através... ele não se manifesta. Se você der muita precisão. Ele trabalha de chão, ele manifesta o trabalho de chão. Tem um mestre velho chamado Zé Tuquinho, que é um preto velho que bebia bastante. Zé Tuquinho. Zé Tuquinho. Zé Tuquinho é um preto velho. Preto velho. É esse em trabalho incorporado. É. Esse senhor, ele mexe muito. Quando ele baixa, é 3, 4, 5, 5 graus de caráter. Eu tomo sozinho. Quando ele sai, não deixa nem a catimba. E eu não bebo nada. E o senhor não bebe nada? Eu não bebo nem fumo. Quando ele baixa, ele toma tudo. E a incorporação do senhor, ela é consciente, semi-inconsciente, totalmente inconsciente? É dos dois jeitos, depende. Semi-inconsciente e consciente? É. Eu fiz, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca trabalhei com mestre. Minha, mas na verdade, é ciência. A ciência. É, ciência. Mas, era mestre Carlos. Mestre Carlos? Era. A senhora tem uma afinidade com ele? É, eu tenho demais. É um africano velho da costa. Africano velho da costa? É, e essa mãe dos africanos foi quem cortou o meu imbigo. Como que ele chama? Eu não digo não, porque eles não pedem que eu não diga o nome dele. Ah, tá, mas é um africano velho da costa. É, um africano. Tá na minha licença, tá em tudo. Tá um africano da costa. E eu tenho muita fé. Muita fé mesmo? Tenho. Eu tô com vontade de agora, de agora, em meio de agosto. É. De fazer uma oferenda pra eles aqui. Se eu me orar, eu tenho que fazer. Vai fazer uma oferenda pra eles aqui? Pra eles. E como é uma oferenda aqui? Olha, o povo dá um. E eu não quero. Ah. Eu não quero matar o senhor. O senhor tá obrando mal. Se eu matar um bichinho, um carneirinho, um bodinho, uma galinha. Sem aqueles bichinhos, fazer mal o senhor. E nem fazer mal a ninguém. O senhor acha que os bichinhos deles vão fazer mal a ninguém? É. Não. Eu não mato. E como é uma oferenda? É com fruta? É, eu boto vivo. A fruta? A fruta, bem a fruta. O senhor pega aquele prédio. Aquela bandeja com aquelas frutas de toda qualidade. Se for pra Oxum, se eu boto arredor, boto média abelha. Aham. O arroz somente cozinhado, mas nem sá. E nem que fique mole. Entendi. Deixa, bota naquela bandeja assim. Aí bota aquelas frutinhas. Cada uma, você botar uma. E solta o bicho vivo. E se leva o bichinho vivo, se espaceia. Como as águas estremecem, meu coração estremecerá. Como as águas desceram, todo o mar é de levar. Me deixa limpa, sávio seja e sávio será. Seja como a nossa mãe Oxum e a nossa mãe Amanjá. Sorte no rio. E tá bom, e tá feito. Mas não mata os bichinhos, não. Tem muita gente que faz isso, né? Faz isso. Pra se engrandecer, comer seu dinheiro todinho. Pede milhão, cinco milhão, dois milhão, três milhão. Pra me dar a serena do gato, né? É. Pra comer seu dinheiro todinho, nada faz. Nada faz, né? Eu sofrei um aqui. Um rapaz aqui. Ah. Queria ser o grufo. O trufo daqui da... Do Akai. Daqui da Liana. Ah. Aí... Quando eu vi o delegado chegou. O delegado... Era assim comigo. Era na palma da minha mão. Isso era um abraço, era beijo, era abraço, era aquele instante todinho. Me trouxe uma televisão aqui. No dia que ele me trouxe uma televisão pra mim aqui. E botou aquele negócio. Pegar DVD. É. Olha. Oi. Trouxe o café parado, tá aí. É. Aí... Quando eu deixei... Ele me chamava Mãe Rita. Mãe Rita, quem tá aí? Aí eu disse... Eu não sabia, né? Eu disse... Se é fulano de trás. Ele disse... Vou lhe dar um tiro agora na sua foto. Aí eu disse... Delegado, o senhor não tá nem doido. O senhor não faz isso porque... A sua arma não dispara na sua mão, nem na mão de ninguém. O senhor não é... O senhor é homem. Pra quem o senhor quiser. Mas a arma... Disparar na minha porta, não dispara porque Deus não quer. Aí eu fui, mandei o menino chamar ele, avisar ele que saísse de repente. Aí ele disse... Eu fui experimentar se o seu detonante se tira. Aí naquele gai, fica a joelhinha. Mais bala que ele tivesse pra não detonar. Ele vendeu... Ele vendeu o revólver e não disparou mais nunca. Nossa! Foi! Ele vendeu o revólver. Comprou o outro. Digo, outro dispara, mas eles não disparam ainda. Então, eu era jovem. Eu não queria essa demissão. Eu não queria. Mas a minha mãe falou assim... Você não vai querer não... Que eu lhe dê... Eu tô passando um repasso pra você com vida. Eu disse, não quero. Eu não quero porque eu vejo a sua luta. A sua luta não tem tempo determinado pra dormir. Dormir menos. Aí ela disse, tá bom. Eu não queria. Ela disse, vou respeitar. Agora só que você vai passar um momentinho aí, viu? Se aguenta. Então, quando foi pro Malteu repasso, eu dormi 24 horas. A dormir sim, não acordei. Só acordei quando eu terminei de receber todo o repasso. Da mãe terra, da natureza, dos caboclos das matas. Aí quando eu terminei, aí eu acordei. Esses caboclos no mato que a senhora fala, quem que é esses caboclos no mato? Quem são? É a força dos índios? É, descendente dos... Do ex-trai, dos parentes que já se foram. É? Eles têm nomes assim? A senhora cultua nomes ou não? A senhora fala caboclos no mato e os caboclos no mato estão lá. É. Eles não têm nome? A senhora não importa o nome? Não, não importa o nome. Não importa o que eles estão junto com a mãe natureza? É, é. Caboclo da Mata Viz, me leve para a sua veia. Caboclo da Mata Viz, venha me ajudar a fazer uma cura a isso. É bem suave. Bem suave. Não é assim, não recebe caboclo. Bem tranquilo. Bem tranquilo, bem silêncio. Isso é tudo intuição que a senhora recebe. E como é essa intuição? Vem o pensamento na senhora, alguém fala no ouvido da senhora, como que é? Vem no pensamento. Vem no pensamento, vem nos ouvidos. Eu posso estar onde estiver. Mas se eu botar pra mim, agora eu vou ficar ali em Peixuzóia e eu vou ver como é que está minha cabana lá em Peixuzóia. Quando eu desperto, já vi que tudo está em dia. Então, no pensamento, a senhora vai aonde o pensamento da senhora vai? É, vai. E é tudo certo. E a senhora tem um preparo antes de fazer isso, ou qualquer momento, ou qualquer hora a senhora pode fazer? Qualquer hora. Não usa ainda o toré, que é uma dança sagrada. É um ritual sagrado. É um ritual, que é pelo agradecimento à coleta da roça, que a gente bebe da roça e um pouco de artesanato da coleta da roça. Agradece a Deus Tupã pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo alimento que eles iam dar na mesa, tudo isso. Eu rezo, eu rezo. Chega a gente, estou fazendo consulta. Chega a gente pedindo uma caridade, eu vou. Faço caridade também. A gente tem que fazer caridade. E a gente não fazer caridade, como é que os mestres e as mestres vão ajudar a gente? A gente tem que fazer caridade. Tem que fazer caridade para os mestres, a Jurem, os caboclos, as caboclas, ajudar. O Xoxi, que é o rei das matas, né? Malunguinho, que é o dono das matas também, né? Que é o rei. Malunguinho é o dono das matas. É, Malunguinho. Malunguinho é o rei das matas. É, o rei das matas. É, Malunguinho. Oxoxi, comadifulozinha, tudinho. Comadifulozinha? É, comadifulozinha é o rei das matas. É a dona da mata comadifulozinha. A Jurem é um pão sagrado que Deus deixou, que é Deus Nazaré, né? Que Deus é um só. Deus é um só. É, Deus é um só. Eu acho que Deus é um só, para todos. Não tem dois deuses, só é um só, para Deus. Deus só é um só e Deus manda em tudo. Aqui é o pé de jurema. Esse é um pé de jurema? É, esse aqui. Esse aqui é o pé de jurema. Depois que a gente arranca ela, a gente pisa. Depois de pisar, a gente vai e lava. Depois de lavar, a gente espreme. Aí bota no fogo para cozinhar. Aí faz a jurema. Aí faz a jurema. Aí é para as precisão, né? Entendi. Esse é o vinho que toma? É, o vinho da jurema. É com a raiz. É, com a raiz que a gente faz. Eu tenho um médico aqui dos hospitalares de uma pessoa. É. O diretor meu daqui. E qualquer coisa ele manda para aqui, para eu. Aí ele está engalado. Diga, eu estou engalado assim, assim, assim. O que eu posso fazer? Aí ele me telefona. Doutor, doutor, faz assim, 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 assim. Os médicos ligam para o senhor aqui? Liga, vem aqui. Manda me chamar nos hospitais. Aqui é tudo. Aqui é médico, é depravado, é promotor, juiz de jeito. E a maioria desses casos de médico é espiritual? Não todos. Não todos. Não todos. O daqui é. A maioria espiritual? É. O senhor já viu um coito com sete cabeças, sete braços, sete pernas e sete buchos? O senhor já viu? Não. Agora o senhor vai me dizer agora essa descifrão em que vai se dar. Me ligou um coito com quatro cabeças, com sete cabeças, sete braços, sete pernas e sete barrigos. Essas palavras eu tenho perguntado aqui há muitos que vêm da Bahia, da Amazônia, de Minas, São Paulo. Eu sou de São Paulo. Rio de Janeiro, tem safrado, muita gente, Rio de Janeiro, nem queria. Qual é a pergunta? Sim. Sete cabeças? Sim. Sete braços? Sim. Sete pernas? Sim. Sete buchos? Sim. O mundo. É. Apoio tudo isso eu vi. E eu perguntava à menina que estava encostada assim, eu digo, olha, me diz uma coisa, que eu não tenho medo. Ela dizia assim, mas a senhora não tem medo de nada, né, dona? Não é, mozinha? Eu digo, tem não, minha filha. Aí ela dizia, ela dizia assim, isso aqui é os sete sinal, sete estrelas. Estrela, sete caminhos e sete ciências, da tua mão estaria e da minha mão. Que legal. Porque a pessoa sonhar com uma móis morta dessas é um perigo, né? Ah, sim, com certeza. Apoio. Achei que não deixasse. Por cima. Eu disse a resposta para a senhora? Disse a resposta. Legal. Me chamava para perguntar uma palavra que uma velha com uns caros de cem anos diz. O prédio me perguntou a mim. E eu não soube, ele dizia assim, eu não soube responder. Eu quero que vocês vão me responder essa palavra agora. Para ver quem que vai dizer. Cravo na cabeça e diga, pergunte lá. E a resposta é essa. É, a resposta é essa. Dei a vista assim, eu vi uma senhora agarrada, chorando, desesperada. Aí eu disse a ele, vamos voltar para trás? Aí ele disse, por que a senhora pede para voltar para trás? Eu disse, porque ali tem uma pessoa precisando de mim. Quando eu cheguei lá, o pé dela deu bem, bem. Estava o pé dessa grossura, que eu não conseguia colocar no chão. Eu disse, você, por que tanto chora? Ela disse, só é de chorar. Veja meu pé como está. Aí eu disse, de que foi? Ela disse, foi um pinicão que deu em meu pé, deu vermelho e meu pé ficou assim. Aí eu volto para casa, olhei, observei. Aí eu disse, já sei qual é a mesinha que eu vou trazer. Volto para casa, vim buscar remédio medicinal. Aí ajeitei, eu disse a ele, vamos embora. Vamos de volta, porque hoje não tem hora determinada para a gente parar e nem a gente se alimentar. Vamos embora. Vamos embora, fui-me embora para lá. Quando eu cheguei lá, aí comecei no pé dela, comecei no pé dela, comecei no pé dela, comecei no pé dela. Então, a mesinha do mato. Aí comecei, durante o tratamento, fui trocando de mesinha, trocando de mesinha, trocando, trocando. Aí disse, eu já sei. Quando foi de noite, aí eu fui e pedi os parentes do universo, os caboclo das matas, que me explicassem uma mesinha certa para eu botar no pé dela. Aí eu, a minha mãe se odeia, que eu me levantei às 5 da manhã. Aí eles me disseram, vá lá, pegue um olho vivo e leve naquele pé dela. Mande ela só fechar os olhos e faça o serviço. Ela ficou nervosa, disse, o que é que foi? O que é que você vai passar em meu pé? Diz, se a senhora tem medo, mas eu me responsabilizo para o que eu estou fazendo. A senhora tem medo, fecha os olhos e só respira e vamos tratar essas energias negativas que estão no seu pé. Aí ela fechou os olhos. Eu, quando, assim que eu peguei o olho vivo para fazer o tratamento no pé dela, eu vi, eu vi que estava a mesma coisa que estava no pé dela, o olho vivo estava. Aí eu disse, mas é possível. Eu vou lavar para ver se você está sangrando. Nada. Mas na minha visão, ele estava sangrando. Do jeito que o pé dela estava, o olho vivo estava sangrando. Aí eu botei em uma bolsa, arrumei, ajeitei, aí tirei. Eu disse, vamos embora. Vamos embora. Foi na casa da outra parente. Quatro e meia eu já estava acordada. Quando deu cinco horas, eu fui para a casa da parente, ela já estava arrumada para ir para o roçado. Eu disse, me dê parente, uma folha dessa planta. Eu quero lá fazer uma mesinha. Aí ela foi, me deu, cortou uma folha grande. Da Eva babosa. Aí eu tirei para lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, como a senhora vive aqui no seu trabalho, e aonde a senhora arruma o seu ganha-pão, vamos fazer assim. Eu vou passar essa mesinha, não vou passar morta. Eu vou passar desse jeito. Aí comecei, 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 comecei. Levei três meses. Quando eu terminei, quando eu estava no meio do tratamento, o couro da sola do pé dela, pá, caiu no chão. Estava arrimado, arrimado mesmo. Porque se fosse para o médico, ele tinha passada na vaia. Aí eu disse, não. Aí se caro, os agentes de saúde, vamos, vamos. Eu disse, não, não vai, não. Tenha confiança no Deus Tupã. Tenha confiança na natureza, que a senhora vai ficar boa de seu pé. Aí a lapada do pé dela caiu. Quando ela botava o caicanha no chão, o lagueiro ia. Aquele sangue pisado, eu disse, não. Agora vai cicatrizar. Essa lapada que caiu, agora vai vir a outra pele. Quando caiu, aí eu lavei, enxugava com sabão, paninho bem limpinho. Então, trazia para cá, peguei aqui um lençol, descadei, ajeitei, arrumei. Eu cheguei lá, enxugava o pé dela. Ela dizia, você, você enxuga meu pé, meu pé está desse jeito. Eu disse, não tem problema, não tem problema. Eu estou fazendo por amor. Porque aqui é ele mesmo. O carro ainda tem o pneu para trocar. Aí aqui a senhora nasceu com ele, com ele a senhora vai caminhar até o dia que Deus Tupan quiser e vai ficar com ele. Aí eu enxugava o pé dela, ajeitava por lá. Passava a mesinha e disse, pronto. Agora eu já vim preparada. Em nome de Deus Tupan, seu pé agora vai cicatrizar. Seu pé agora vai cicatrizar. Bata não, filho. Seu pé agora vai cicatrizar. Aí eu fui, hein. Isso agora eu já sei. Agora é uma mesinha mais braba, é mais braba do que o que está aí brabo no seu pé. Eu vim para casa, eu tenho as mesinhas no fogo, uma hora, para deixar pronto. Com um pouquinho, uma panelinha de barro. Quando terminou, eu ralei, ajeitei. Aí eu digo, bora, vamos para lá. Lá veio o pé dela com sabão, enxuguei. E quando terminei de enxugar, eu digo, agora vamos. Vamos que a gente agora vai para a reserva medicinal. Tenho o pé dela. Quando eu botei no pé dela, que enxuguei, ela disse, agora meu pé está doendo. Porque meu pé não doía. Meu pé ferido, desse jeito, rimado, mas não doía. Rimado quer dizer o quê? Muito ruim. Estava ficando, querendo ficar estragado. Eu botei no pé dela. O dedo do dedo grande dela abriu. Abriu. Ficou uma coisa só. Abriu para dentro o dedo grande do pé. Aí eu enxuguei lá dentro, uns panos, enxuguei. Quando terminei de enxugar, eu entupi de remédio medicinal. Eu entupi de remédio medicinal quando eu fui no outro dia. O pé dela já estava sequinho, já estava em dia. Aí, bom, cabeça de Deus. Quando eu fui amaneirando o pé, eu fui recebendo umas horas. Não lavasse todo dia, não lavasse só uma vez por dia. Que era uma cicatriz aí, que a pelinha passará. Eu fui amaneirando. Eu ia duas vezes por dia e ia diminuir. Só uma vez por dia. Está aí. Estou andando feliz da vida. É um pai vivo que a gente tem. Eu tenho um pai vivo. Desde que quando eu nasci, que eu tenho um pai vivo no meu coração. E da minha cabeça para cima. Porque a gente não tem nada da cabeça da gente para baixo. Para cima não. A gente tem da cabeça para baixo. Para Deus não castigar a gente. Porque a gente tem, eu tenho. Não é todos que têm ciência também. Não é todos assim, que têm ciência que é de nascença. Dez e sete anos que eu trabalho. Dez e sete anos de idade. Dez e sete anos. Dez e sete anos. Eu não sei o leio. Eu não sei o leio, não sei o leio. Mas graças a Deus, com a minha respeito, eu chego. Coloca a mão de pau. Eu vou experimentar aqui. Essa é a bebida de Jurema. Jurema. Salve a Jurema. Que banda. Que mexe com todos os mestres. Que mexe com todos os mestres. Salve. Sua força, seu poder, sua proteção. Pedindo que abra os nossos carinhos. Salve. 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 Estai. Salve Estai. Salve Estou. Salve Estou. Salve Estarei. Salve Estarei. Estarei nós todos. Salve Estarei nós todos. Salve Estarei nós todos. Axé. Muito bom. Axé, seu João. E eu caio em pé junto, que eu tinha vindo de Recife, de Casa Amarela. Espirando de carro. Aí um chego diz assim, irmã Rita, vem irmã Rita, pra aqui. Eu digo, depois eu vou. E com uma sacola assim, com meus trágicos. Aí eu deixo pra quem é esse trabalho, ele diz assim, pra carro de Alencar. Carro velho. Aí vai dar pra mim. Eu vi o rapaz chegar assim junto de mim, e ficou olhando pra mim assim, como está o senhor assim. E eu disse, o que é que o senhor estava me vendo? Estava me achando? Eu era mulherzinha novinha, não era? Quando eu comecei sua mamãe ali. E eu era novinha. Aí eu disse, eu digo, por que é que o senhor está tão abismado pra mim? E eu disse, já depois das conversas. Eu disse, peraí. Era uma deputada. Eu disse, peraí. Esse trabalho de vamos ser, é? E eu disse, é. Eu disse, está sabendo o senhor, que o senhor deu seu dinheiro em vão? Está sabendo o senhor, que o senhor deu seu dinheiro em vão? Deus, está fazendo seu dinheiro em vão? Ele disse, não me diga isso não. Que eu já venho gastando aqui, é dez mil. Nossa. E eu disse, quanto? Ele disse, dez mil. Eu disse, mas se eu fosse pedir um mil assim, o senhor me dava? Aí eu me rindo. Eu botei logo, foi pra soltar graça a ele. Eu sou assim. Entendi. Aí ele disse, não, eu dava. Eu dava pro quê? Meu coração parece que entrou dentro do seu, e o seu parece que entrou dentro do meu. Eu digo, obrigado. Eu fiz mesmo assim, com licença. Eu digo, obrigado, filho. Aí ele chegou onde estava o mestre, Colos, Equatí, Dudu, Chiquinei, fazendo esse serviço pra esse homem. Ali naquela jurema. Aí ele disse assim, menina, eu vou embora, vocês ficam aí, que eu vou embora. Eu disse, ô, chico. E o senhor vai simbora e deixar o serviço no meio de caminho? Ele disse, não. Vocês fai aí, se venceu, venceu. Se não venceu, não venceu. Aí ele chegou, perguntou, chegou assim, chamou uma menina que estava assim, encostada em mim, disse, diga, Maria, diga essa moleque que vem cá. Aí eu fui, eu disse, onde a senhora mora? Eu disse, onde morava? A noiteira, perto da festa de Gilberto. Aí eu disse, eu moro ali. Mas menino, quando a mãe salvia, eu saí com um copo d'água assim na mão pra lavar a boca. Eu até gostava do vestido aberto assim, quando eu até gostei. E saí com o vestido aberto, somente de camisola e o vestido aberto. Aí, quando eu vi, o carro riscou na porta. Aí eu segurei pra trás, eu tirei assim de banda e abotoei o vestido todinho e fiquei com o copo d'água na mão. Fui lavar a boca. Aí que eu espiei, não era ele sim. Eu disse, olha, eu não pude dormir. Eu disse, olha, eu vou dar sete dias mais que hoje. Eu vou dar sete dias. O senhor vim aqui. Antes de sete dias, eu não vou dizer nada ao senhor. Eu disse, por que eu não vai dizer? Eu disse, por que eu não vou dizer não? Porque o senhor, o trabalho não foi meu. Né? O trabalho não foi meu. E eu não posso botar a mão assim em cima da bucha. Eu não deu sete dias ao senhor, pro senhor ver o que precisava. Não foi? Ele disse, foi, se senhor. Lá de Chapôs, espera, sete dias. Com sete dias, me vem aqui. Que eu vou mostrar uma coisa ao senhor. E o senhor não vai gastar nada. Não, eu vou, não. Eu quero ter uma certeza pura do que é o fim que eu quero. Eu digo, o seu fim que o senhor quer é pesado. Mas, para a força de Deus. E um raio de luz é maneiro. Porque o coração da gente, que a gente tem fé em Deus, tudo é valido, né? É valido, meu filho de Deus. Ele também não demorou, não, viu? Ele trouxou uma caixa de coisa assim, pra mim. E me deu. Foi-se embora. Aí foi-se embora. Passou, quando passou o certo dia, caiu na sexta-feira. Foi as mesmas horas de manhã que ele chegou. Vê ele, a mulher, a esposa dele, uma filha que ele tinha. Era pra resolver um negócio de uma filha. Mas pra comer dez mil. Pra resolver um negócio. De amor com o homem. Mas ele queria de um jeito, né? Ele queria de um jeito. E ele achava que fazia na mesma hora, mas pi... Aí... errou-se. Eu disse, bem, eu vi o que foi feito. Eu disse, eu vim pra comer lá. Eu digo, eu não vou comer do senhor um tostão agora, tem uma coisa. Ele voltou pra dar uma obrigação. E quando eu der essa obrigação, eu quero que o senhor venha. Quero que o senhor venha. Deixa eu vir até amanhã. Eu digo, não, amanhã não. Vai cair na sexta-feira, no dia sete de agosto. Eu só tava há três dias. Mas ele viu na hora. Quando ele chegou em casa, eu já vim trazer o prazer e a alegria. Na hora. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Não quero. Nem quero ser ofendido, pra ofender. E nem quero pra ser ofendido. Eu deixo o senhor ainda agora. São Paulo, seu Fernando. Viu? Tudo bem? É. E é tudo na reza. É. Depois que eu pegar com essa chave, trouxendo e virando ela pra um canto e pra outro, eu já sei o que eu tô fazendo, eu já sei o que que é aí. E tem mais três aqui. No bolso. Na cartilha. Não tiro essa chave da cartilha. Caboclo da Mata Vizinho me leve pra sua aldeia Caboclo da Mata Vizinho me leve pra sua aldeia Tava na mata Tava na mata Aí debaixo da calambaia Tava na mata Tava na mata A um, dois, caboclo, maia Tava na mata Tava na mata Debaixo da calambaia Tava na mata Tava na mata A um, dois, caboclo, maia Caboclo da Mata Vizinho me leve pra sua aldeia Caboclo da Mata Vizinho me leve pra sua aldeia Tava na mata Tava na mata Aí debaixo da calambaia Tava na mata Tava na mata A um, dois, caboclo, maia Tava na mata 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 A um, dois, caboclo, maia Tava na mata Tava na mata Debaixo da calambaia Tava na mata Tava na mata Tava na mata Tava na mata A um, dois, caboclo, maia Ele quebra a demanda, e ele é um caboclo. Ele é um caboclo, que bandeiro, né? É, que bandeiro. Que bandeiro. Agora eu trabalho, eu trabalho assim, trabalho manifestado e trabalho consciência curta. Consciência curta. Isso que seria a parte de benzimento. É. É? É, sim, sim. Música Música Cadê a força da jurema? Cadê a força que a jurema dá? Toca a boca de pena, toca a boca de pena. Tem penas de mim, tem dó. Toca a boca de pena, toca a boca de pena. Tem penas de pina. Jamas, cabocas de pena. Eu chamei ela pra vir nos ajudar. Chama as cabocas de pena. Eu chamei ela pra vir nos ajudar. Cadê a força da jurema? Cadê a força que a jurema dá? Cadê a força da jurema? Cadê a força que a jurema dá? Suca a força que a jurema dá? Suca a boca de pena, suca a boca de pena. Tem penas de mim, tem dó. Suca a boca de pena, suca a boca de pena. De penas de pinto. Corroba... É um trato. Daqui foi pra Bahia. Daqui foi pra Bahia. Bahia é filho de Bahia. Filho da Bahia. Filho da Liandra. Bahia é filho de Alandra. E aqui começou... O Bahia começou com... Com Catimbó? Com Catimbó sendo um mestre daqui da Liandra. Com mestre aqui da Liandra. Aí a gente colocou a fama de uma Bahia. Então, a Bahia começou com o catimbó e começou a fazer o catimbó a partir dos mestres de Alandra, aqui da Paraíba. Estou com o mestre Joca, mão de pau. Levantava muito doido, meu filho. Chegava doido aqui, tinha um doido aqui, deu um pulo do carro aí e o Cássio pegava no fio. Você está brincando. E o Cássio pegava aí, caiu no chão, caiu no chão, aí eu disse para o pai dele, não tenha medo não, desata o rapaz, que ele estava agemado. Aí eu disse, tira a gema do rapaz, tira esse negócio do rapaz. Mas Dona Rita, ele vai correr, eu digo, socorre se Deus consentir. Mas se Deus não consentir, ele vai abraçar todo mundo aí. Morreu uma semana dessa. Acharam ele morto na beira do rio daqui, de Mata Redonda, de ir para lá, de aquele rio, fecharam ele morto lá. Mas naquele dia ele saiu curado aqui. Saiu curado. Saiu curado e a família deixou de vir aqui. Tá sentado na pedra fina, o rei do zinho, eu vou te chamar. Tá sentado na pedra fina, o rei do zinho, eu vou te chamar. Caboca Índia, índia guerreira, Caboca Índia de Juremar. Caboca Índia, índia guerreira, Caboca Índia de Juremar. Pergunta onde a gente mora. Aí eu digo, mora em Alhandra. Ele disse, vixe Maria, vixe Maria, é a terra de macumbeiro. É, é a terra de macumbeiro. Ele disse, é a terra de macumbeiro, mas a gente não faz mal a ninguém não. Meu Deus. A gente cura, né? A gente cura, mas fazer mal a ninguém não. E eu tô tendo esse privilégio de estar aqui com a pajé. A senhora só tem cinco pajés mulheres no Brasil. E a índia cunhã, cunhã, a índia cunhã é uma delas. Eu tô tendo esse privilégio de utilizar a maraca dessa pajé, tão conceituada aqui na tribo. E ela me autorizou. E eu queria compartilhar isso com vocês. E a senhora faz o benzimento com essa chave que você vai soltar na mão? Não, porque eu tava com essa nuinha, uma criancinha. Ah, isso... Muito saiu numa moto aqui quando o senhor ia. Ah, eu vi. E a senhora faz o benzimento com essa chave? É. Eu não podia sair daqui sem o benzimento da senhora. A senhora não quer me benzer? Com 93 anos, vai fazer 94 anos. É. Eu ficaria muito honrado em estar nos pés de uma jurimeira tão antiga e tão conceituada. Ah, meu filho, porque eu nem bebo. Eu não tomo uma Guaraná. A senhora não toma Guaraná? Não. Uma Guaraná. O meu alimento era café. E assim mesmo eu tô abusando do café. Mas agora você tem que tomar água, né? É, água. É essa. Eu passo três dias sem tomar um guaipe d'água. E a senhora vive como? Da forma que Deus queira consentir. E aquele braço daquele pai governar. Aí, quando eu vejo o sol sair, digo, Deus é um pai verdadeiro pelo vosso teu amor. Trazei a tua força como o teu resplandor. Entre o sol, entre a lua e entre as estrelas. Jesus, me dás, pai, me dás o amor. Me dás resistência pelo teu vosso poder e tu os criou. Como o sol se levanta pra clarear, eu quero me levantar meus poderes para toda a força receberá. A menina vem e fala aí com o guaipe de um negocinho aí. Numa xícara e me dá. Xícara de leite. É isso, meu filho. Me sustenta assim. Sabe o que eu vou dizer ao senhor? Eu posso ficar mais pertinho da senhora aqui? Não, meu filho. Eu digo, você não tá vendo o senhor. Pode acreditar ao senhor como é essas nuvens que passam. Porque quem é que tem essa força de levantar essas nuvens na água e subir com tantos resplandos de vinho? Quem é que tem? Meu pai, tá todo azul. Daqui a pouco mais se espia, tá uma boniteza nos ar. É isso que eu fico abirvado. É isso que eu fico abirvado. Com esse caminho eu ando, com esse mime eu volto. Com a estrela de nosso pai e a chave de nossa mãe, em minha casa chegará. Entre porta e janela, a minha eu abrirá. Ou de casa ou de fora. Meu Deus, quem será? É o divino Espírito Santo, nosso pai celestial. Me abençoa com a passagem que eu vou entrar. Tá vendo? Ai, que bonito. É isso. É simples, né, dona? Eles só me conformam tanto. É simples assim, né, dona? É. Ó mãe de Deus, ó rei de osvales, Ó mãe de Deus, ó rei de osvales, Ó mãe. Mãe soberana, ô Mãe de Deus, minha mãe soberana E na ena, e na ena, e na enoa E na ena, e na ena, e na enoa Ô Mãe de Deus, é aqui meu turno mim Eu sou oriquixaba, ela é punhata aí Eu sou oriquixaba, ela é punhata aí Dos mestres velhos não tem mais nenhum Nenhum? Nenhum Morreu, morreu o marido Acai Morreu o seu Fosco Morreu a dona Cassimira Morreu a dona Damiana Morreu o Colo Morreu o Zé Coati Morreu o Dudu Morreu o Chiquinei Morreu o Zézinho do Acai Foi o primeiro, aquela coisa que tem lá no caminho É, eu filmei lá Zézinho do Acai É E quem foi o Zézinho do Acai? Também era Juremeira? Era Juremeira, era filho e santo de Maria do Acai aí E o marido dela e um irmão dele, um cunhado dela Não tá enterrado no cemitério não Eu fosco que tá enterrado dentro da igrejinha dessa aí Entende? Zé Pilinta tá enterrado aqui em Alhandra? Tá É Aonde que ele tá enterrado aí? Aí, aí nessa igreja daí Naquela igreja ali? É É Ali que Zé Pilinta tá enterrado? Tá enterrado Na subida Hã? Quando ele estava assim na subida da igreja Tem os pés desse Jarmim que bota essa florzinha branca Ali é a casaia, ali é onde ele mora Ah Isso é o fosco que é atrás O dono do ali Então é ali onde Zé Pilinta tá enterrado? É Eu conheço esse povo suado todo que morreu Oh mãe de Deus, oh rei deus vale Oh mãe de Deus, oh rei deus vale Oh mãe de Deus, oh minha mãe soberana Oh mãe de Deus, oh minha mãe soberana Oh mãe de Deus, oh minha mãe soberana Oh mãe de Deus, olha que meu tudo lindo Eu sou o rei de chapa, ela é minha taí Eu sou o rei de chapa, ela é minha taí Aqui é a chamada dos mestres É Quando o senhor toca aí o mestre incorpora Incorpora Aí quando ele passa pro outro Aí Devite pra outro Então cada toque desse o mestre incorpora e desincorpora Passa de um para o outro né Ah, vai incorporando aqui em fileira, é isso? É Quando esse ele incorpora O senhor já Fiz mais do pensamento Quando esse aqui sobe Aí se for pra repetir de Outro na corrente, aí chega outro Ah Eu não quiser que o outro incorpora aqui Aí toca aqui Corrente pra frente aí Corrente pra frente e vai rodando a mesa de jurela Interessante viu E aqui eu estou vendo que tem São Jorge São Jorge São José São José Nossa Senhora É tudo simbolizado por santos né Santos é Santos católicos Tem na Santa Bárbara Nossa Senhora Aparecida A Gruta A Gruta Nascimento de Jesus é isso? É Eu estou vendo que tem uma imagem de Preto Velho ali no meio das duas santas, é isso? Esse aqui é Zé Pilinta Zé Pilinta O que que o senhor tem pra falar de Zé Pilinta aqui no Catimbó? Zé Pilinta é um bom médio É um bom mestre Da pesada né Da pesada É Ele vem como Queimador de demanda É Ele tem a linha dele que diz Eu sou o Nego José Pilinta Nego do pé de rebolo Se eu dou com o pé de jaqueta Eu dou com os dois vejo rolo É Sou Nego José Pilinta Nego do pé de rebolo Se eu dou com o pé de jaqueta Se eu dou com os dois vejo rolo É Só lavar mais Zé Pilinta Né Eu não me alimento Dia 19 Que é o Torek Nessa ritual grande eu não me alimento Nossa alimento não Os caboclo me alimenta Os caboclo É O que o senhor faz aqui é pagelância É pagelância É uma felicidade tão grande Que eu não sei dizer o tamanho da felicidade Quando eu vou da Santora Quando eu estou na pagelância É uma felicidade Que eu não sei dizer O tamanho da felicidade Então, senhora A felicidade da senhora É reencontrar essas energias Reencontrar os caboclos É Eu vi que a senhora falou alguns nomes Agora na canção Né É Esses nomes que a senhora falou Nessa última canção Caboclo 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 de Pena Caboclo da Jurema Caboclo da Mata Caboclo da Mata A pessoa que estiver precisando de ajuda Com a força do universo Dos caboclo da Mata E os caboclo da Mata Trabalhe E resolva Isso Porque os parentes da Mata Eles não se alimentam Eles vêem No momento certo E na hora certa Os caboclo da Mata Virgem Me levem pra sua aldeia Eu tava na mata Tava na mata Debaixo da salambaia Caboclo da Mata Virgem Me levem pra sua aldeia Não é trazer pra aldeia Trazer Pra fazer um tratamento Na aldeia Me levem pra sua aldeia Eu tava na mata Tava na mata Debaixo da salambaia A salambaia é o que? Uma ave Você conhece salambaia? Não Olha ali Salambaia é essa? Essa aqui Não sabia que aquilo era salambaia Salambaia É, salambaia É Aonde é que eu tô? Aonde é que eu me escondo? Debaixo da folhinha Onde Deus do Pão foi guardado Aonde é que eu tô? Aí saiu uma oração, viu? É uma oração Aonde é que eu tô? Aonde é que eu me escondo? Debaixo da folhinha Onde Deus do Pão foi guardado Aonde é que eu tô? Aonde é que eu me escondo? Debaixo da folhinha Onde Deus do Pão foi guardado Que Ele abençoe Jesus de Portreja No caminho que vem No caminho que vai voltar Que seja bem feliz no seu natural Que Deus levantou a mão Foi para salvar Que Jesus para livrar E você para chegar Entrar e sair Nem bala E nem faga Não é de lhe romper Nem é de puxar É de se engasgar No meio do caminho Que Ele não é de ver Nem é de lhe avistar São uma mansa É de privar E lhe esconder Onde você estiver sentado É de ficar Virado numa folha De uma flor Que Jesus vai lhe retornar Pode seguir sua viagem Pai Muito obrigado Viu? É de sua viagem Pai Eu estou aqui com o Sr. Joca Mestre Juremeiro aqui de Alamba, Paraíba Eu quero muito agradecer 70 anos Quantos anos de Jurema? Desde os 6 anos, né? O senhor me disse Desde? 64 anos de Jurema E não teve Mestre É o segundo É o segundo que me diz isso hoje E a ciência está aqui com o Sr. Joca E a casa é cheia E a casa é cheia E a casa é cheia Que ele trabalha com um padre Como eu chamo o nome do padre? José de Andrade Filho José de Andrade Filho Trabalha com pretos, velhos, crianças, caboclos Enfim, todas as falanges que trabalham dentro da linha de Jurema Mais uma vez, eu agradeço a todos os mestres Que me conduziram até aqui Para que esse documento Fosse gravado E que as pessoas que assistirem esse documento Que possam ampliar as suas mentes Que Deus esteja em suas mentes Em suas palavras e em seus corações A partir desses depoimentos Que assim seja, assim será Essa Dona Rita Dona Rita do Acais 93 anos Essa doce Essa senhora que Encanta Que nos emociona A minha voz embarga Porque eu venho de tão longe Para conhecer pessoas simples Humildes E que Curam as pessoas Através da reza Da humildade Da simplicidade Com a força e poder de Deus E Dos mestres E das mestres Que acompanham ela Né? Deus que abençoe Amém Salve a Pajelança Eu queria agradecer Eu queria agradecer A nossa Pajé Cunhã Cunhã Por essa oportunidade De vivenciar esses momentos Aqui com ela Desses ensinamentos Dessa energia maravilhosa E eu quero imensamente E eu quero imensamente Pedir a vossa benção A benção A benção A benção da vossa mãe Deus te ilumine Se guarda 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 Essa força Essa energia Que a gente não consegue explicar Eu me programei Para falar muitas palavras Mas a gente não consegue explicar A gente não consegue falar É só sentindo Eu queria levar um pouco Dessa energia Para todos aqueles Que vão ver esse vídeo Só a benção Não Não me tá aprendendo Não Em nome da grande pai Tupã Erererubi Tupã Erererubi Tupã Iaté Tupã Erererubi Tupã Erererubi Roo Tupã 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 Todos os pássaros do céu que nos deu Portanto, 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 é grande Salmozinho Brasileiro Que é índio guerreiro Salmozinho Brasileiro Índio, guerreiro, mas salvo o povo portuguara, guarani, garajara, xixarrote, manamame, mas salvo o povo portuguara, guarani, garajara, índio de todo o país. Agradeço mais uma vez a todas aquelas pessoas que colaboraram, direto ou indiretamente, para isso. Do meu lado financeiro, a empresa que me auxilia muito é a Rasa Eventos. Meus irmãos, meus quatro irmãos, peço que a força e o poder dos mestres possam os abençoar, possam os proteger e guiar dentro da lei maior e da justiça divina. E ao meu mestre, Alexandre Cuminco, eu agradeço mais uma vez por todos os conhecimentos que obtive na teologia, do sacerdócio, em todos os encontros espirituais que participamos juntos. Música 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 Música